Música Eritrina é uma palavra de origem grega que significa vermelho e percebe-se bem porque é uma clara alusão à cor das flores, das árvores que pertencem à tribo das pepilonáceas e à família das leguminosas. Estas árvores têm habitualmente folhas compostas, constituídas por três foligos, o que varia é a forma e o tamanho consoante a espécie. Reproduzem-se muito bem por semente e muitas também podem ser multiplicadas por estaca. É preciso é deixar passar o período de floração. Umas são originárias da África do Sul e tropical, outras das Antilhas e da América do Sul. Umas e outras estão representadas nos jardins e parques da Madeira. Aqui o povo conhece estas árvores pelo nome popular de coralinas. Música A Eritrina Lysistemum é uma árvore indígena da África do Sul. E nesse país, algumas tribos consideram-na uma árvore sagrada. Por isso, esta árvore é plantada junto às sepulturas. Além disso, também consideram esta árvore como uma árvore com propriedades medicinais e mágicas. As folhas esmagadas são utilizadas para tratar chagas e combater as dores das artrites. As sementes, apesar de venenosas, são usadas no fabrico de colares. Colares que são tidos como verdadeiros amuletos. Aqui na Madeira, a Eritrina Lysistemum é plantada apenas com objetivos ornamentais. E podemos considerá-la uma árvore semica do Cifólia. Ou seja, no inverno perde parte das folhas e é nessa altura que adquire as belíssimas flores vermelhas que podemos observar até abril. A Eritrina Abicínica é uma árvore nativa da África Oriental, da região da Antiga Abicínia, hoje conhecida como Etiópia, do Uganda e do Quénia. Esta árvore está perfeitamente adaptada ao meio em que vive. Tem uma camada de células mortas a cobrir o tronco e os ramos, uma defesa perante os fogos. A madeira da Eritrina Abicínica é leve, esbranquiçada e macia. E é muito utilizada pelos nativos no fabrico de tambores e também de pequenas embarcações de pesca. Na madeira, é uma árvore ornamental que perde as folhas no inverno e adquire belas flores vermelhas. A Eritrina Speciosa é conhecida na madeira como Coralina Elegante. É uma pequena árvore que raramente ultrapassa os 5 metros de altura e é natural do Brasil, mais concretamente da região sul e sudeste da Mata Atlântica. No tronco e nos ramos, ostenta espinhos agressivos, uma forma de defesa contra os seus predadores. É uma árvore de folha caduca e na madeira despe-se de folhas no inverno. E é nessa altura que se recobre de tão belas flores, que se prolongam por toda a primavera. Aqui está mais uma Eritrina da América do Sul. Os botânicos chamam-lhe Eritrina Falcata. Os brasileiros, da sua região de origem, são bem mais práticos. Chamam-lhe Bico de Papagaio. E percebe-se perfeitamente porque basta olhar para a forma das suas flores. Na natureza, esta árvore ultrapassa os 20 metros de altura. Cultivada, não chega a esse também. De qualquer modo, aqui na madeira floresce-se muito bem entre janeiro e junho e é uma excelente árvore ornamental. Vamos terminar esta mostra das coralinas ou Eritrinas que vivem nos Jardins do Funchal observando esta pequena árvore da América do Sul. É uma árvore que, curiosamente, começa a recuperar as folhas ainda no inverno. E é nessa altura que também surgem as flores. Flores que se mantêm durante a primavera e verão. Reparem na forma das flores. E são estas flores belíssimas que, com certeza, estiveram na origem da eleição desta planta como a planta nacional da Argentina. Uma produção Edicarte Para a RTP Madeira